Jornal da Tribuna E falando em aniversário, hoje de manhã, uma solenidade marcou os 44 anos do Batalhão da Polícia Militar aqui de Apicarana E claro, a nossa equipe acompanhou esse momento tão importante, né? E você vê a partir de agora 24 de outubro, né? Que foi ontem, no domingo, o batalhão completou 44 anos É uma honra poder comandar o batalhão nessa data Tendo em vista que já são vários comandantes que passaram por aqui Cada um com a sua peculiaridade Mas é um prazer poder estar aqui nesse momento tão especial Que é aliado aos 44 anos do batalhão Nós tivemos também a inauguração do Espaço do Veterano E tivemos a realização, na semana passada, da primeira prova de tiro do Vale do Ivaí Destinada somente a policiais militares Que teve muita concorrência, foi muito prestigiada pelos policiais Cuja premiação foi hoje e foi uma grata satisfação também No Espaço do Veterano, nós tivemos o primeiro evento dos veteranos dia 1º de outubro Com o Café da Manhã com mais de 70 veteranos E hoje concretizamos o respeito e a homenagem a eles Com a inauguração do espaço voltado a eles Para que eles possam, quando precisar de qualquer coisa do quartel Não precisar ficar andando de um lado para o outro Já chega e tudo que eles tiverem que resolver vai ser resolvido nessa sala Onde eles terão café, água, televisão, computador, impressora Tudo à disposição deles para resolver os problemas que eles necessitarem Nosso parabéns ao batalhão O batalhão é... Falar do décimo batalhão é fácil Porque é um batalhão que representa a sua comunidade Com policiais oriundos da própria comunidade Em virtude disso é muito fácil Eu não vou falar como andar É muito fácil estar ao lado desses policiais E trabalhar junto com eles Porque você não precisa impor nada Os policiais que hoje estão no décimo batalhão São policiais do próprio Vale do Vaí Que respeitam, que reconhecem a necessidade da comunidade E trabalham de uma forma excepcional Então não há necessidade de você impor as suas necessidades de comandante As necessidades da comunidade são atendidas pelos policiais de forma espontânea Não há necessidade de ficar impondo a nada Então é muito bom nessa data do décimo batalhão Dar os parabéns não ao batalhão somente Mas aos policiais que o integram E graças a ele que nós temos esse policiamento de forma efetiva em todo o Vale do Vaí Fernando, várias autoridades participando do evento Exato, tivemos várias autoridades Algumas informaram que não poderiam vir por outros problemas assumidos Mas foi muito bem prestigiado Com quase a totalidade dos prefeitos do Vale do Vaí Autoridades do Judiciário Do Exército Brasileiro A Guarda Municipal Do Legislativo Dos Legislativos Municipais Então muito bem prestigiada Então a satisfação vê que a unidade Goza de um prestígio junto à comunidade Com essas pessoas que fizeram presentes Se fizeram presentes hoje Realmente uma data muito importante Então durante todo esse mês de outubro A Polícia Militar realiza atividades entre os policiais Para comemorar esse aniversário 44 anos da existência do batalhão da Polícia Militar Do décimo batalhão da Polícia Militar aqui de Apucarana Então o evento hoje contou com a presença de vários prefeitos da região Inclusive o prefeito de Apucarana O Júnior da FEMAC ele recebeu até uma homenagem Durante a solenidade de hoje Para rever esse vídeo com o comandante Do batalhão O Tenente Coronel Fácil É só você acessar o site TN Online O Tenente Coronel Fácil